Hoje estamos aqui com a presença do nosso amigo Sérgio Casarotto, que é da construtora Uso Casarotto, para falar um pouco sobre SPR, que é um procedimento bem interessante para quem está investindo em imóveis. Então hoje quem investe em imóveis tem que conhecer como funciona o grupo associativo, como funcionam essas empresas feitas com o objetivo exclusivo de fazer investimento de grupos imobiliários. Sérgio, como que a construtora hoje está trabalhando essa parte com os investidores, como que funciona essa? Primeiro, Mauro, eu quero esclarecer que a SPR não necessariamente é uma empresa para as pessoas construírem para este custo. A SPR é uma empresa que a construtora abre porque a construtora não quer ser incorporadora. Então cada empreendimento é aberto a uma SPR, que é uma sociedade de propósito específico. É uma empresa que é aberta só para fazer o prédio. Essa empresa compra o material em seu nome e contrata a construtora para executar a mão de obra. Isso é utilizado em larga escala, principalmente nas capitais, pelas grandes incorporadoras, pelas grandes construtoras. Então cada empreendimento é uma empresa. Mas convencionou-se a chamar a SPR como uma empresa onde as pessoas constroem de forma associativa. É o antigo sistema de condomínio, preço e custo. Mas por que se convencionou isso? Porque foram abertas as SPRs, porque a forma, sim, contábil, jurídica mais fácil, talvez mais correta, é através de uma SPR. Porque as pessoas compram uma cota dessa empresa que vai lhes dar direito futuramente, quando a empresa for dissolvida, essa cota vai se transformar em um apartamento, um imóvel, uma casa, uma sala. Isso é bom porque você tem uma economia de imposto, já que não existe a venda da unidade em si, existe a venda de uma cota de uma empresa, isso não é tributável. E no final, quando a pessoa terminou de integralizar todo o capital dela que corresponde ao valor do custo do apartamento, mais a administração da construtora, ao final ela retira esse capital que ela investiu na forma de uma unidade imobiliária, já com matrícula independente, sem ser necessário efetuar a escritura, pagamento de TBI. Então, existe essa economia aí de impostos e taxas. Por outro lado, o fato do empreendimento ser uma empresa, uma sociedade de apoio específico que é só de empreendimento, ele também fica separado dos demais empreendimentos ou da própria construtora. Então, ele fica mais protegido com algum problema que a construtora venha ter ou que o próprio sócio da ESPE venha ter nas suas atividades principais. Então, criando-se a ESPE você consegue proteger essa obra, empresa, contra algum tipo de ação que não tenha a ver com ela especificamente.